Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apreciamos hoje um projeto de lei do PCP, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e uma petição, todas com o mesmo objeto, que tratam da necessidade de garantir a estabilidade das equipas profissionais das unidades de saúde familiar e de garantir a manutenção do vínculo laboral dos seus profissionais. Esta petição é apresentada por mais de 10 mil peticionantes, estando aqui presentes os representantes da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, que aproveitamos para saudar. Portugal assistiu nos últimos anos a uma verdadeira revolução em matéria de cuidados de saúde primárias e essa revolução assentou na criação de um novo modelo que foi este, o das Unidades de Saúde Familiar. Este modelo que foi criado por um governo socialista tem por base a iniciativa livre e voluntária dos profissionais que se associam, apresentam as candidaturas às respectivas administrações regionais de saúde que em função dos critérios estabelecidos e designadamente do raço de profissionais por utentes aprova as respectivas candidaturas. Através deste modelo foi possível aumentar o número de utentes que têm acesso a um médico de família, foi possível aumentar a motivação dos profissionais e aumentar a qualidade dos serviços prestados. Nos governos do Partido Socialista foram abertas 315 Unidades de Saúde Familiar. Este governo abriu, até o dia 2, 20 Unidades de Saúde Familiar. Não obstante as promessas e a manifestação da vontade do Sr. Ministro, O facto é que em mais de um ano foram 20 e muitas já estavam em curso, a abertura já estava em curso as Unidades de Saúde Familiar que este governo abriu. Ora, o que se verifica é que a situação laboral de muitos dos profissionais que integram estas equipas pluridisciplinares assentam em modelos de vínculos precários. Concretamente nos administrativos e nos enfermeiros há cerca de 30% dos profissionais que estão abrangidos por contratos de trabalho a prazo. Esses contratos de trabalho tinham um período de vigência até 31 de dezembro de 2011 e daí que quer a Associação Nacional das OSFs, quer o Bloco de Esquerda e o PCP tenham apresentado iniciativas que visavam assegurar a prorrogação desses contratos. Entretanto, passado esse prazo, o governo procedeu à prorrogação desses contratos durante o período de vigência do contrato de assistência financeira, mas neste momento não está ainda garantida a efetividade desses vínculos laborais, não obstante ter sido aberto um concurso que, como aqui já foi dito, permitirá incluir alguns destes profissionais. Portanto, a questão é a seguinte, ou o governo quer ou não quer garantir o funcionamento, a continuidade do funcionamento destas Unidades de Saúde Familiar e se quiser, tem de garantir a continuidade dos vínculos laborais. Para isso, não basta o concurso que fez, é preciso que garanta que mesmo aqueles profissionais sobretudo os administrativos e enfermeiros que não estão abrangidos por esses concursos possam, quando o prazo do seu contrato terminar, ver o seu contrato transformado em contratos sem termo, porque só assim, garantindo a mínima estabilidade no seio dos profissionais e assegurando a relação de proximidade que existe entre as equipas e os utentes, poderemos garantir verdadeiros serviços de qualidade no Serviço Nacional de Saúde, é esse o objetivo do Partido Socialista. Por isso, vamos aprovar, votar a favor, quer o projeto de resolução, quer o projeto de lei que temos em apresa. Muito obrigada.